Música Luiz Carlos Saad, secretário do agronegócio, a convite do vereador Samuel Pereira, participou da oitava sessão ordinária do mês de maio da Câmara Municipal de Uberaba. O secretário expôs aos vereadores ações desenvolvidas por ele e sua equipe em diversas áreas como manutenção e revitalização de estradas, atenção aos pequenos produtores, fomento à agricultura familiar, suporte técnico e com máquinas para produtores que não possuem suporte e gestão do mercado municipal. Ele ressaltou que o orçamento da pasta, 13 milhões, é pequeno para o tamanho da demanda do município. São 5.400 quilômetros de estradas rurais atendidas pela equipe. Então, a gente acha que faz muito com pouco. A turma é muito eficiente, nós temos um grupo, nós temos uma capacidade de resolver problema, porque eu acho que a gente, chegar ao resultado, é a capacidade que a gente tem de resolver o problema. Essa turma nossa é experiente, a gente conversa muito, se não pode resolver de um jeito, tenta resolver do outro. A gente entende que chuva, a questão que a gente trabalha, que é a agricultura, que é a demanda em agricultura, que é a logística em agricultura, você está sofrendo toda a modificação diária. Mas a turma é experiente, os técnicos, a turma nossa de estrada, a turma nossa de SEAS, a turma nossa de mercado. Então, eu acredito que é por isso que está dando esse resultado positivo para o governo Paulo Piau. Participando de uma reunião no Legislativo pela primeira vez, Luiz Carlos Saad considerou o contato com os vereadores como produtivo. Fiquei até surpreso, nunca vim aqui a primeira vez, mas eu acho que quando a gente faz alguma coisa e tem o conhecimento e tem o que dizer, eu acho que as coisas funcionam como funcionou. E sempre vai ser assim, a gente conversando, tentando buscar realmente a solução, conversando cada vez mais. Muito bom, estou muito satisfeito. O vereador Samuel Pereira, que fez o convite ao secretário, ressaltou o preparo do titular da pasta, que também falou sobre a produtividade da safra de verão e perspectivas de produtividade para o safrinha. Eu me senti seguro, sabe? É uma área que poucas pessoas preocupam, e nós devemos preocupar, né? Porque o alimento que chega até a nossa mesa sai do agronegócio. Então, eu fiquei muito assim, seguro, com o preparo do secretário e da sua equipe, né? E aí, nós trouxemos algumas informações do qual nós estamos buscando também, que vai ajudar muito ele, porque estamos buscando o asfalto, a pavimentação e a construção do asfalto da BR-262 até o postinho lá na comunidade São Basílio, onde ele, com pequenos produtores ali, são vários, né? E ele dá uma atenção especial ali, vai ser bom, vai amenizar essa situação, principalmente, com o tempo de chuva, né? Que dá muito alagamento. O vereador fez questão de ressaltar a atuação do secretário nas ações de gerenciamento de crise em episódio que envolveu o mercado municipal recentemente. Eu parabenizei ele pelo trabalho, quando surgiu aquele assunto lá dos ratos do mercado municipal, sendo que aquilo foi algo premeditado. E ele foi lá, calçou a cara e falou, não, peraí, aqui não, aqui nós resolvemos. Então, ponto positivo. E além disso, do que vocês viram ali, nós temos que agradecer muito o nosso município por pessoas preparadas assim. Ah, se todos estivessem o preparo igual tem o secretário.